Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Thea Invicta, pessoal, o seguinte... Tá vindo aqui uma grande frota, dessa vez são os caras, né, que eu tô tentando pegar. Aparentemente a gente poderia pegar eles em uma semana lá na frente, acho que é mais fácil eu esperar. Certo? Eles vão chegar aqui em... É, na verdade é uma semana acho que a gente pega mais ou menos antes deles encostarem na Terra até, hein. Vamos fazer isso aqui então, a gente vai lançar, tentar pegar eles no caminho aqui, certo? Uma frota grande alienígenas que tá vindo pra Terra, provavelmente eles vão tentar quicar na Terra e ser invasados. E sim, tá mexendo o saco da Índia aí pra ver se a gente pega, né, a Índia ou faz alguma coisa. A Público Campanha, faiou. Temos um crackdown. Consegui passar um crackdown, tá difícil de entrar na Índia, velho, vocês não fazem ideia. Tô aqui há meses tentando entrar ali, mas enfim. Habitat, esse aqui é... Nanofactory em Europa. Nossa, eu fiz muito tempo atrás. Bom, aparentemente nossa frota vai tentar pegar eles. Tá ali em volta da Terra, eles estão se aproximando da Terra. Certo? Esse é de novembro, então... Daqui a pouco eles vão na Terra. Acho que a gente já vai estar esperando, né, no lugar que eles estão agendados aí pra chegar. Então, eu acho que é assim que a gente vai pegar. Vamos ver se a gente consegue, né, aproveitar que eles não tem muito Delta V também pra gastar. Só 171, mas eles têm muito mais aceleração, né. Não sei se a gente consegue alcançar a nave deles aí mesmo com isso aí de Delta V. Enfim, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente tá quebrando esse, craqueando esse ponto aqui, porque ele dá bônus de campanhas de, né, propaganda pública. Se eu pegar esse aqui, vai facilitar bastante, né, a nossa catada da Índia. Enquanto isso, você vem aqui pra cima. E você vai aproveitar e vai pegar esse ponto aqui. E agora eles gastando Unity pra tentar tirar minha influência. Eles vão acabar me ajudando também na influência, porque eu vou estar fazendo parte aqui do negócio. Então, vamos ver se vai dar certo. Aparentemente, deve estar chegando. Ele vai chegar, eu acho que, realmente, antes deles encostarem. Essa é a minha expertise. Eles chegaram na hora e, logo em seguida, a gente pegou. Certo? Então, eles têm sete ca... Velho, é um negócio grande. Nós vamos de Great Wall de novo. Vamos pegar, então, as mais pesadas. Bota dispersa. Eu não quero coisa junta. E vamos ver se a gente consegue. Engage. Eles vão tentar fugir. Eu vou tentar perseguir com quase tudo, porque eu preciso sair daqui depois. Certo? Vamos fazer assim. Submit bid. Ele tentou fugir, mas a gente conseguiu ir atrás deles. Nós dois gastamos 149 KPS de Delta V na perseguição. Haha! Deu certo! Deu certo! Grandes motores! Grande dia! Start Battle. Yes! Beleza, pessoal. Estamos na Great Wall, né? Formação já conhecida. É, já tem nave aqui misturada, bugada uma em cima da outra. Maravilha de formação. Tem que usar outra formação. Não tem jeito, né? Muito bugado. Tá, faz o seguinte, então. Tenta vir um para o lado, enquanto um vai para lá. Não sei se dá, né? Para a gente sair um de dentro do outro. Mas, enfim. Tentei um pouquinho para frente. Um pouquinho para frente. Os grandões aí que eles vão ser Brawlers. O resto fica mais ou menos assim. Você é um Lancer? Realmente tem que ficar atrás. Lancer. Battleship Torpedo. Battleship Desconhecida. Tá, esse daqui é só, tá vendo? É só lasers. Laser, laser, laser. Mas é o seguinte, eu não vou deixar um alvo escolhido principal. Só vou usar nos torpedeiros, pode ser? Dreadnought, ele realmente quer usar. Porque ele tem algumas armas aqui. Pô, ele não precisa, né? Isso aqui tá dizendo, tá vendo? Ataca no alvo primário. Se não tiver um alvo primário, vai atirar em quem estiver mais próximo. Então você não precisa. O único que realmente precisa é a Battleship aqui, né? Dos torpedos. Esses caras aqui, se você não... Não dá um alvo, eles não atiram. No caso, você não. Você tá certo. É você... Isso. Você que precisa de um alvo torpedeiro. Beleza. Vamos lá então. Dreadnought. Tenta bombardear. Nave Colonial. Fica lá no fundo. Certo. Você. Tá atirando ali. Torpedeiro. Não sei por que ele coloca os nomes tudo errado, né? Mas... Beleza. Mais uma torpedeira. A gente vai então colocar... Segundo alvo, esse Dreadnought. O que é só isso? Só tinha dois torpedeiros? Acho que sim, né? Vamos lá. E lembrando, né? Passar esse negocinho de destroyers em PD aqui na frente. Vê se até se ele atrai um pouco de fogo. Certo. E depois você olha pra lá. Ter esse cara metendo bala, sem medo de ser feliz. Esses aqui bugados, eu não sei se eles vão conseguir sair um de dentro do outro. Deixa eu até tirar uma print. Certo. Pra postar depois lá no fórum falando, ó, tem um bug aí, cara. Isso aqui não devia estar acontecendo, não. Certo. Estão vindo aqui 30 milhões de defesas, vários tirinhos. Puta, 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 puta. Tá zoando. Isso aqui é o quê? Eu tô usando bala errada, arma errada. Coil gun, coil gun. Ponte de defesa, arc laser. Light coil gun. Arc laser. Rail cannon. Ah, eu coloquei rail cannon. Era coil cannon. Sabia que tava no lugar errado. Bom, três guareris. Depois eu tenho que arrumar isso aí. Sabia que eu desconhecia o bagulhinho verde. Enfim. Fiz desgraça. Bom, pelo menos parece que tá mutilando todo mundo. Eu quero saber se tá defendendo também. Os mísseis dos caras tão passando aqui na frente ou não? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha ele, olha ele. Olha os mísseis chegando. Aparentemente tá invisível, mas não tá aparecendo os lasers. Aparentemente eles estão conseguindo se separar também. Mas sim, eles estão comendo os mísseis e torpedos. Boa. Boa, boa, boa. Eu vi um tirão plasma chegando. Ah, olha só. Ele tem uma carrier. Vida-mãe. Salt carrier acerta aí. E você lá embaixo. Começar a mirar então num dreadnought. Galera, passando aqui também. Aparentemente vai levar, ó. Tiro aqui de ladinho. Porque a gente tem muitas baterias atirando balas extras. Então não tá conseguindo passar vivo. Boa. E curto alcance também. Que a gente colocou, né, e tal. Esses caras aqui, ó. Os brigões aí, eles são pra isso. Apesar de tá com o canhãozinho errado na frente, mas... Vamos aí. Cara, eu não acredito que eu fiz isso. Tem que fazer todos os modelos. Aliás, se tá faltando... Se eu pego... Uh, estourou uma nave. Alguém... Levou na jabiraca aí que eu não tô vendo. Enfim. Aparentemente... Será que foi Freely Fire? Porque eu não vi muita coisa vindo. Bom, tem tanta bagunça, né, chegando. Que é até difícil de dizer. Faz o seguinte. Todo mundo aqui atira. O Cílio. Várias, várias balas. Certo. Até aqui. Consegue fazer, então, o seguinte. Certo. Você sobe e você desce. Tiro Plasma vindo. Baterias de ladinho aqui vindo. Acertando lá embaixo. Tentando, né, acertar lá embaixo. Tiro Plasma ainda tá vindo ali, ó. Guerreiro deles tá tentando defender com tudo, né. É isso. Cuidado de todo mundo ali, ó. É, a Kerrer não vai passar da nossa armadura. A gente fez a armadura aqui 40, 40 em tudo. Nas Juggernauts. Pra tancar tudo quanto é coisa, ó. Tá vendo? Então, bate aqui, ó. Faz nada. Vamos ver. Aqui embaixo. Zero, tá vendo? Nem passa. Tá vindo uns foguetinhos aqui, aparentemente. Mas, ponte de defesa invisível. Tá tancando de boas. Então, tchau, Assault Carrier. Não vai ser dessa vez, não. Aquele cara tem armadura especificamente pra tancar esse negocinho que você tá atirando. Inclusive, tenta dar uma acelerada, se possível. Eu tô achando que uma nave bateu na outra e estourou, cara. Porque tá bugado. Quase certeza que é uma bizarrice assim. Enfim. Controle da IA, todo mundo. Deixa eles virando aí, se for necessário. Ah, essa aqui é a Battleship de IPD, ó. Só ponte de defesa. Então, nem Ferrando vai passar alguma coisa real ali, né? Só o plasminha mesmo. Tá, tão vindo os tiros ali, ó. Uns torpedos lá de trás. O cara realmente tá querendo fugir. Tá vendo? Tá indo pra trás, enquanto a gente tá metendo bala. O ponte de defesa dele é bem forte. Não tá querendo passar nada. Mas a gente também só tá na ponte de defesa aqui, né? Segurando. E as corvetinhas aí parecem que estão vindo querer tocar o terror. Apesar que elas são bem... É, elas podem levar dano, sim. Pira desgraça. Plasma é bem medonho, né? Mas se você tiver uma boa armadura, não passa nada. Como ele é basicamente só plasma, né? Tem um pouquinho aqui de tirinho, né? Um canhãozinho. Mas parece ser calibre baixo, porque não tá passando os nossos lasers invisíveis. Enfim, muito torpedo tentando chegar. Muito, muito torpedo. Navezinha aqui tudo se embananando. Espero que elas não se batam mesmo. Aí, pegou. Hum... Vai chegar um torpedo nuclear. Nem precisou. Ponte de defesa pura esse bicho, cara. Pura, pura, pura. Mas beleza. Conseguimos. A colony ship, cara, não tem armadura nenhuma. Tá levando danos. Isso aqui não devia chegar perto de jeito nenhum. Como é que ele foi parar? Nossa, ele passou... Passou na frente dando gira e pocada. Ô, velho. Não vai explodir, não, né? Dando gira e pocada na frente de todo mundo. Tá certo. Ó, 67 aqui. Isso aqui dá uma grana aí, uns milhãozinhos, né? Que a gente poderia fazer. Ou, né? Material suficiente pra fazer outras coisas. Perdemos duas naves, né? Eu tô achando que elas se bateram mesmo pelo bug. Muito curioso duas naves estourarem juntas assim. Mas... Beleza. Eu não vou usar essa formação, então, porque claramente tá bugado. Mas interessante. Conseguimos fazer aqui, ó. Tirar uma frota inteira dos aliens. Fazer uma defesa. E... Vamos ver se a minha frota ainda é capaz de andar. É. Muito bom. Então, vou lá. Dar um reparinho aqui de boas. Aqui do lado, tá vendo? Lábio social. Vamos reencher o tanque também, né? Porque eu gastei bastante combustível pra perseguir esses caras. E... Também tenho que ir lá atualizar os modelos. Eu tenho quase certeza que eu não vou poder, né? Fazer a atualização propriamente dita. Reparos. São sete dias de reparos. Tudo bem. Porque é outra categoria de arma. Que, inclusive, eu tenho quase certeza que eu devo ter esquecido de pesquisar a porcaria da arma correta. Então... Advanced Helium. Peraí. Deve estar lá embaixo. O V é o V. Super Heavy. O V é laser. Laser. Ele é... Uma desgraça isso aqui, né? Bom... Aí, ó. Advanced Coil Cannon. Sabia que estava faltando coisa. Bom... Depois eu arrumo. Alguém no vídeo passado deve ter visto... Deve estar gritando na tela até hoje. Cara, que sorte! Aparentemente é o mesmo modelo. É o mesmo tipo de arma. Então, sim. Só tinha essa mesmo que estava zoada, né? Está usando o Coil Cannon... É... Rail Gun MK3. Certo? Mas, ó. Tá vendo? Vale de refit. Vale de refit. Então, dá para fazer... Um upgrade nesse negócio aqui... Sem estragar... Né? A nave. Então, a gente pode fazer, então... Simplesmente... Thread... Out. Striker MK2. Se não me engano, né? Save Design. É isso. Threadnought. Striker Class. Obsoleto. A gente vai, então, lá... É... Só fazer uma pequena alteração, né? No modelo e... Colocar as armas melhorzinhas. Não que seja o fim do mundo, né? Aquela arma ainda dá um dano ok. E ela viaja mais ou menos... Vocês viram a diferença, né? A balinha verde ficando para trás, mas... Tudo certo. Sério que você failou? Sério que você failou? Senta aí demais. E aí, pessoal. Mais uma frotinha aqui chegando. Opa! Hybrid Confinement Reactor. Nível 2. Mais um reator aí para... Quem sabe, né? Aparecer alguma coisa. Enfim. Quem sabe pesquisar os Wormholes também. Não sei se vai ter algum... Alguma coisa depois. Mas... Vamos focar no que... Me dá uma vantagem imediata, né? É o seguinte. Então, está chegando uma... Uma navinha aqui. Certo? Acabou de chegar aqui na terra. A gente já estava basicamente esperando. Então... Pega ela com meia frota. Não precisa gastar, né? Aquela quantidade toda de combustível sempre. A gente pode pegar ela com meia frota. Engage. Ela negou. Beleza. Aí na segunda, né? Que está vindo. Basicamente é isso. Great Wall com grupo menor. Muito provavelmente vai... Vai funcionar melhor, né? Então... Não podem mais fugir. Beleza. Pegou essa galerinha. Vamos dar um pau neles. Galerinha aqui. Deixa eu ver. Colônia Cruiser. Deixa lá. Você vai então no Dreadnought. Deixa o Colônia Cruiser aí tirando, sei lá. Para a gata. E basicamente é isso. Se quiser dar um pouquinho de gás aqui vir na frente. Tem um pouco de gás que ele vai... Um pouquinho mais de coisa, está vendo? Vai fazer uma diferença cada vez maior conforme o tempo vai passando. Então não é uma má ideia fazer isso. Inclusive você também. Vai um pouco na frente. Você. Você na verdade é o... Tirador, né? Você não precisa vir na frente não. Para você é ponte de defesa. Você na real deveria até ir para o meio aqui, ó. Nossa, como ele vai com força, cara. Aí depois você vai e vira para lá. E para de ir com tudo. Vamos ver se vai dar certo. Ficou meio comprida essa Great Wall, viu? Está muito Great essa Wall. Você sobe aqui um pouco. Isso. Sobe ali de lado. Também vai um pouquinho na frente, sim. Hum. Vai subindo um pouco, né? Bom. Por eles. Tentar deixar um pouco mais junto, né? Porque não adianta ter um monte de ponte de defesa. Olha lá. Está dando tirão já. Não adianta nada ter ponte de defesa, né? Se a gente não está junto para um cobrir o outro. Nossa. As navinha pequenas nem conseguem passar, ó. Caraca, velho. O carinha aqui realmente foi forte demais. Nossa. Exagerei. É. Nossos motores novos são meio poderosos, pessoal. E aqui parado. Depois, olha para frente. Olha para frente. Cuidado para não bater um no outro, né? Porque qualquer movimento aqui é meio forte. Claramente. E você olha para baixo agora. E para de subir com tudo. Está vindo um monte de coisa aqui. Não está aparecendo os lasers, mas estão comendo tudo. Beleza. Estão tourando ali de boas. Não está passando literalmente nada. E aqui eles não estão conseguindo segurar, não. Nossa. As novas railguns atiram bem rápido. É coilguns, na verdade. Bem rápido. Está boa. Estou gostando da formação das novas naves aí. A vida de um carinha aqui tentando passar, né? No meio da galera. Nossa. Levou uma só. Bem chance. Muito bom. E aí, pessoal. Então, eu terminei de pegar a Índia. Fiz algumas pesquisas. A gente está fazendo, então, fleet logistics agora no momento, né? Porque ela é pré-requisito para fazer as naves de tamanho titânico. Eu acho que vão ser, né? As últimas naves aí. É a última pesquisa na linha de pesquisa, assim, lá na direita. Então, pode ser bem interessante. Também ando fazendo um monte. Ainda não cheguei a usar, né? Mas um monte de módulo aí de estação de Tier 3, né? Para a gente começar a fazer algumas interessantes. A gente acabou de fazer a fazenda de reatores de fusão, né? De nível 3 também. Que parece ser bem interessante. Também tem esse aqui que acabou de liberar a Hybrid Fusion Drive. Pelo que eu vi na Tech 3, tem... Esse aqui leva a dois drives, né? No futuro. Então, provavelmente é bem importante. Vou dar uma focada nesse negócio para já ir, né? Dando tempo de liberar os outros dois, certo? Que vem depois esse negócio, que demora pra caramba. E logo, logo a gente vai fazer a próxima geração aí de naves de combate. Nesse meio tempo também, pessoal. Fiquei fazendo aqui algumas defesas, né? Na Terra. E direto vem um Destroyer, alguma coisa assim. Só coisa pequena mesmo. Então, andei pulando tudo, certo? A gente tem destruído os Destroyers que os alienígenas têm mandado aqui para tentar monitorar a situação da Terra. Na real, pessoal, acho que a gente poderia até partir para a ofensiva em algum lugar. Lembro que Júpiter tinha alguma coisa. H-Man não tem alguma coisa. Zelinda. Não era Zelinda? Toda hora eu via... Isso, Zelinda. Eu vejo essa base aqui sendo usada por várias, várias naves inimigas para, acho que, reabastecer e tal. Pode ser uma boa ideia a gente mandar lá. E eu posso até aproveitar para testar a nossa nave aí contra as frotas inimigas aí. As estações inimigas, principalmente, né? Que a gente não sabe qual que é a força delas. Vai levar 12 semanas para chegar. Aparentemente, tem frota aqui de defesa. São duas, né? Deixa eu dar uma olhada. É uma frota pequena. Tem duas, né? Essa. E é, são duas bem pequenas mesmo. Tá. Então, essa estação me assusta um pouco, certo? As estações alienígenas parecem que tem umas pontes de defesa, né? Bem grandes aqui. Então, é. Vamos lá. Eu quero testar para saber se a gente tem chance, né? De tancar esse negócio. 12 semanas eu gastando bastante do meu Delta V, mas beleza. Manda a minha frota principal aí. Qualquer coisa a gente manda, né? Já construí uma segunda. E aproveitando também, a gente vai lá em Mercúrio. Onde eu tenho, né? As minhas estações que usam a energia solar. E eu vou fazer alguns upgrades. Já fiz aqui em terra, mas eu não fiz nenhum módulo especial, porque não tinha na época, né? Então, eu fiz as estações de Tier 3. Elas são basicamente, né? Estações maiores, né? Ou habitados maiores. Só muda aqui o Colônia Cork. Tem quantos? 125 pessoas só nesse negócio aqui, né? Trabalhando. O que vai gastar bastante água e tal. Mas a gente tem muita água. Não tem muito disso. Aqui até que acaba rapidão. Ainda mais se a gente sair construindo algumas naves maiores. Mas o mais importante é que agora está liberando, tá vendo? Nano Factory Complex, por exemplo. A gente pode pegar um negócio desse. É a versão, né? O upgrade dessas fábricas aí. Nano fábricas que a gente está usando para gerar um pouco de dinheiro em Mercúrio. Lembrando para quem não lembra, Mercúrio é muito bom porque justamente eles geram, né? Tem muita energia solar que a gente pode gerar aqui. Está do ladinho do Sol. Então, se a gente quiser fazer, deixa eu ver. Foundry. Ah, esse aqui é o Skunk Works, né? Para fazer projetos pessoais mais rápido. Todos esses projetos Tier 3, assim, custam muito, muito mais dinheiro do que o normal. Complexo de Agricultura, diferente da Fazenda Normal, né? Fazenda Normal, então, ela sustenta 250 pessoas. Complexo de Agricultura são 3 mil pessoas que ele sustenta. Então, deixa eu ver. Construir. Upgrade. Tá, o custo mensal de suporte é quase zero, né? 0,21 de dinheiro, 0,73 de água, 0,73 de voláteis ali. É voláteis esse negócio? Isso. Então, muito, muito barato de manter. E, assim, 3 mil pessoas que eu não vou ter que pagar manutenção. Lembre-se é 1 ou 10, alguma coisa aí de água que cada um usa. Enfim, é bastante coisa. Para as fazendas, né? Para os habitados de Tier 3, eu acho que é essencial a gente ter esse negócio. Tier 2, eu acho que não vale muito a pena. Mas Tier 3 vale bastante. 120 de energia que gasta, né? Outro nível. Mas se a gente for fazer, então, a Solar Farm, aqui em Mercúrio principalmente, cada uma dessas aqui vai gerar 834 de energia, pessoal. Muita coisa. É muita energia, né? Vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer isso aqui em Off, certo? Vou provavelmente fazer desses. Solar Farm. Outro desses aqui. Quanto que custa? Construir no espaço. 12,45, 3. 12,45, 3. É, gastar bastante desses metais, mas por sorte a gente tem muito aqui mesmo, então está tudo certo. Vai desligar, né, temporariamente aí as minhas fábricas e tal, porque, né, a gente está fazendo upgrade nos painéis solares. Inclusive, tem esse negócio aqui, Battle Stations, que é nível maior, né, de defesa. Então, gasta 240 de energia, mano do céu. Ficar calculando 240 de energia por módulo e tal vai ser um inferno, mas beleza. Vou fazer isso aqui em Off aqui, mandar uns upgrades e tal. E aí, eu já volto com as estações, né, fazendo os upgrades. Ah, mas antes disso... Deixa eu ver se vai... Bom, já mandei, né, as navezinhas. Bom, então vou lá fazer o negócio. Dá um segundo, pessoal. Bom, pessoal, estou aqui num momento trágico, né? Eu já gastei todos os meus recursos, eu não posso fazer mais upgrades. Só com 54 só de metais. Tem muita mina que vai ficar desligada aí por um ano até a construção dos reatores novos, certo? E tem, assim, mais da metade eu fiz upgrade pro Tier 3 e não deu pra continuar os upgrades por falta de materiais. Então, a gente vai ter que esperar, ó. Inclusive, nossa, agora que eu vi os metais também, foram tudo pro saco. É extremamente caro fazer esses upgrades, pessoal. Extremamente. Mas beleza, a gente vai deixar, então, aí rolando o tempo, né, logo, logo, quer dizer, daqui até um ano vai começar a religar algumas minas aí de novo, algumas estações. Aquelas mesmas de mercúrio que estão gerando, né, bastante grana através de nanofábricas estão desligadas até os geradores serem reativados. Então, assim, a nossa renda tá baixa. Mas, assim, eu tenho uma grana aí da venda aí dos exóticos, então não vai ser grande problema. Vou deixar aí rolando. Nesse meio tempo que eu fiquei fazendo upgrades e esperando terminar os negócios, a gente terminou a pesquisa dos phasers, então logo, logo vai aparecer a versão, né, ó lá, vai começar a aparecer um monte de phasers, né, então ultraviolet phaser cannon. Inclusive, eu quero saber. Tá, basezinha aleatória, tô destruindo algumas em asteroides. Quero saber se o grande phaser ultravioleta... Super heavy, ultra... Ah, esse aqui é o que vai 4 no nariz? Isso, esse aqui é o mais forte que tem. Certo, ele tem 350 megajoules de dano. Então, você precisa de 17 de armadura. A maioria das naves alienígenas não tem tudo isso. Sendo que a eficiência das armaduras a 500 km de distância, não sei se é de 500 em diante ou se exatamente é 500, enfim, é de 107%. Então, assim, se o cara tem menos de 17 de armadura a 500 km de distância, o laser provavelmente vai começar a dar dano. Isso aqui pode abrir algumas, né, alguma coisa interessante. Inclusive, se eu botar o laser engine, que dá mais, acho que 10 megajoules cada um que eu colocar, a gente consegue aumentar isso aqui. Quer dizer, a gente aumenta o dano, mas eu não sei se também aumenta a eficiência ao longo alcance. Mas, enfim, pode ser um teste aí, fazer umas lancers, né, com um phaser. Apesar que o phaser, o laser de bico, eu acho que ele não tem aquela versão de 4 slots. Talvez sejam só as... Qual que é a menorzinha? É a alternativa da Battleship, não a alternativa da Dreadnought. Enfim, a Infrared fez... É, Infrared não, né? Isso que é foda. Você começa a pesquisar Neutrônio Microficium Drive. Isso é bom, é? Inclusive, deixa eu ver. Neutrônio Microficium Drive. Não. Quer dizer, teria sido há muito tempo atrás. Mas, definitivamente, não é comparável ao que a gente tem agora. Enfim, vai aparecer um trilhão aí de pesquisas de laser. Todas as versões dos lasers infravermelhos, com phaser. E todas as versões também dos verdes, com phaser. E todas as versões dos ultravioletas, com phaser. Nesse meio tempo, eu vou deixar aí juntando, né? A gente tá fazendo a pesquisa das... Então, das naves titânicas. A gente terminou dos Neutrônios, né? Aparentemente, não tem... Não é um recurso especial, como eu imaginei. Então, fazer, então, Plasma, Weapons, Titanic, Spacecraft. E... Mais uma das trilhões de reações de fusão que tem no jogo, né? Pra ver se destrava alguma coisa. Enquanto isso, a gente também tá focando nesse pequeno bônus de mais 5% de economia. Que a gente tá evoluindo, então, né? Um mega país aqui. Inclusive, a gente tá chegando no limite da... Da administração, hein? Acho que o país tá crescendo bastante. São quase 300 trilhões de PIB aqui. 40 mil PIB per capita, né? Então, tá bem superior aos Estados Unidos. Então, assim, o mundo inteiro tá nesse nível. E o resto, velho, a maioria... 4K, né? No Brasil. 3... 4... A própria Índia, né? Que a gente pegou aqui, tá em 8. Tá tentando melhorar, mas... Não vai ser tão rápido quanto o resto do mundo. Enfim. A gente tá fazendo esse mega upgrade aí. Logo, logo sobe esse valor. Tem que virar. Mas, ó... Desigualdade também tá quase zerada. Né? Tá bem legal. Cada ponto aqui é 52 dólares per capita. Então, a gente faz isso aqui, se quiser, 61 vezes no mês. Ou seja, você consegue entender por que aqui, né? Sobe tão rápido assim. Mas... Beleza. Outra coisa também... Eu vou deixar você virado aí no Jiraya. Pra gente ficar de olho no que vocês estão fazendo. E vou ficar de olho também. Se é alguém dos... Protetorado. Protetorado é normalmente mais hostil, né? Ficar de olho neles. Beleza? Deixa a galera aí. Você também. Deveria ir olhar lá, galera do Protetorado. Pegar informação e o Jiraya. Enquanto isso, a India tá subindo aqui. É, eles realmente tão tacando a propaganda, descendo a propaganda aqui. Se a gente quiser, dá pra dar um foco um pouco maior em Unity. Só pra alterar a propaganda. Uff. Uff, tem que errar. A gente vai ter que lutar. Infelizmente. E se eles não destruírem minhas estações, né? Que é a nossa frota. Ah, velho do céu. Target Lab. É, não tem o que fazer. Vou perder. Perdeu um monte de laboratório. Ainda mais que não tá culpado. Ah, desengajou. Bom, iris bariris. Muito provavelmente vai descer uma nave aí. Porque eu vi uma navezinha que parece uma Kerger. Mas a nossa frota ainda tá indo. Cadê? Falta muito ali. Tá indo pra Zelinda pra gente testar o poder das armas antigas aí. Depois a gente vê o que faz. Cara, não tá longe não. Tá quase vindo aqui. Zelinda vai passar aqui, tá vendo? E aí eles vão se encontrar. E aí chegando aqui a gente vai descer o cacete no outro. Terminando isso aqui que dá mais 5% de investimento de economia. Não é muita coisa, mas ajuda. Subsídios para a Índia. Pra não zoar o PIB deles. Nossa Senhora. Sanções no Chile. Sanções no Chile. Ninguém liga. Chegando. Bombardeio os terroristas. Eu tenho coisa em Cuba, aparentemente. Eu tenho coisa em Cuba, aparentemente. Coesão em Cuba. Cuba desce democracia. Havana vai... Bom, enfim. Depois eu tenho que começar a pesquisar os phasers ultravioletas aí. Olha aí, pessoal. Não sei se foi coincidência, mas apareceu mais um drive novo aqui da Edulus Torch. Se eu não me engano, tinham falado que ele era do bão. Da Edulus Torch. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu acho que esses Torch aqui, eles têm um burst, né? Uma exaustão grande, né? Nossa! 9 KPS. Nossa! É, elas são muito rápidas. E vão muito longe. Uau! Mas precisa de 3 terawatts de poder, de energia. Deutéreo e um hélion, 3 terawatts capable drive. Cara, vamos, vamos. Vamos ver o que é esse negócio aí. Tá fazendo ultravioleta, laser cannon. Segura as periquitas aí, depois a gente vê esse negócio aí. E essa da Edulus Torch parece ser interessante. Tem que ver se não é trap, né? Porque tem reator aí que, às vezes, vai precisar... Opa, chegamos na Golden Void Staller Station. Vamos lá, vamos testar como que é esse negócio aí, lutar para com essa situação. Mas, enfim, às vezes, ele gera muito calor e você tem que fazer um radiador extremamente gigante e aí não vale a pena, ou é um reator muito grande, enfim. Tem que ver se vai ser viável ou se é mais uma tecnologia de zoeira. Mas parece muito bom, cara. Great Wall, High Wall. Então, o Great Wall, ele buga. É a melhor formação, de longe. Todo mundo junto, um do lado do outro, um dando cover no outro. Mais buga. Isso é zoado demais, né? Eu posso fazer aqui em descontro, strip, dual, column, arrowhead, nem a pau. Cloud. Cloud. Cloud é tipo uma nuvem, né? Espalhado. A gente pode tentar ser organizado na nuvem. Vamos testar esse negócio. A gente vai botar, então, as naveszinhas mais rapidinho na frente, né? Para levar tiro. E vamos lá na forward. Forward! Vamos ver se vai dar certo. Deixa tight, né? Todo mundo juntinho. Para... Tentar um defender o outro. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Como é que ficou a Cloud aqui? É, tem... Waterloo, você... É o Dreadnought que deveria estar lá na frente. Aí é stunto demais. Tá, faz o seguinte. Acelera essa bodega. Mas... Faz o seguinte. Você começa a virar um pouco. Hum, não vira muito bem, né? Tá, vamos lá de ladinho. Esse aqui é o colonizador. Esse aqui realmente não deveria nem participar da treta. Fica mais ou menos assim. É, basicamente, você... Só dá uma freada, fica aí atrás. Na frente estão as naves mais rapidinhas mesmo. Tá certo. Você está meio isolado. Então... Dá uma descida. Realmente uma desgraça para virar esse bicho, mano. Mano do céu. Certo? Ainda não bater no amiguinho lá na frente. Você também. Você... Então... Faz o negócio mais ou menos assim. Aí você sobe um pouco. Certo? Começa a subir um pouquinho. Só um pouco, assim. Aí depois você já vira lá para frente. De resto, a gente vai meio que andando junto, né? Ou seja, que vai sair da frente, então... Só tenho certeza que não vai bater um no outro. Um, dois... Tá, esse carinha aqui, ó. Vai, então, basicamente, lá na frente. Na frente. Depois vai virar. Vai ver o que vai fazer, né? Atrair uns tiros aqui. Você vai vindo. Vai fazer o seguinte. Vou pegar os pequenininhos aqui, ó. Já vou deixar no controle da IA. Eles vão fazendo piruleta e enchendo o saco lá do inimigo. Basicamente é isso. Colune cruiser lá atrás. É isso. Vai descer um pouco mais perto da galera. Vocês dois aqui já tem conver... Beleza. Acho que é isso. Ah... Tá. Tem uma fragata e uma corvete. Isso aqui vai levar bastante tiro de boas. A gente provavelmente vai, então, ter que focar um módulo por vez, porque é ponte de defesa, né? Eles devem ter muita defesa. Então, vamos todo mundo focar ali. E vamos ver o que a gente pode fazer. Tá. Estão se ajeitando aí. Você, você... Ah, esse aqui é o destroyer, né? Estou confundindo, achando que ele é... Ele é a gente. Não é a gente, não. Dá uma freada aí, vai. Esse é o corvete, corveta. Destroyer também. Destroyer e PD, na verdade, tem que ficar mais ou menos assim. Faz o seguinte. Dá uma freadinha. E aí, depois, você vira pra frente. Bom, mais ou menos isso. Cuidado aí. Lasers. Toneladas de tiro. Tentando pegar ali a galera. Pouquinho de coisa aqui passando também. Já é elves. 1.1. Trilhão de tiros. Beleza. Aqui parece que está levando bastante tiro. Mas está de longe. De longe aqui não está passando muita coisa. Tipo, bagaçou ela inteira, né? Mas, beleza. Eles já estão saindo um da frente do outro. Beleza. Você não vai bater não, né, filho? Espera aí. Você vai passar aqui do lado. Está certo. Só tem que olhar rapidão aqui pra frente. Que o barato vai ser louco. Espera aí. Você está levando muito tiro. Você está levando muito tiro. Olha meio de lado porque... É na frente que está a sua armadura. Isso. Isso. Cara, é só... Plasma essa maldição aqui. Mais ou menos assim. Oh, está levando lado. Não. O que é que vai precisar de mais PD? Não precisa... Bom, está vindo aqui uns mísseis, aparentemente. Certo. Está vindo aqui uma galerinha. Tá, você. Tenta acompanhar, então. Deixar verde com verde, mais ou menos. E roxo, eventualmente, chega no roxo. Sem passar na frente assim, porque senão você vai dar desgraça. Certo. Muito tiro indo. Muito tiro vindo. Pequenininhos, né, atraindo a tensão, mas eles realmente não deveriam estar tentando tancar, porque eles não tancam. Quer dizer, eles tancam. Só que o plasma ainda dá dano neles, está vendo? Bom, já era. Não, quando pega na frente, não, mas... Aqui, pegando na frente, está de boa. Os tiros aqui, ó, não conseguem nem chegar perto. Não tem esse probleminha aí. O que vocês estão fazendo aqui? Tá, vai virando de volta. Aqui está realmente extremamente próximo. Não está legal. Ali ele ainda está tentando tancar. Ah, aparentemente, alguma coisa aqui está mudando, hein? Chuva de... Míssel e tal está indo. Infelizmente, não tancou. Caraca, velho. Olha os tiros vindo. Isso é balístico? Acho que é balístico também. Não é só tirinho normal, não. Não é só plasminha, não. Uau! Ó, 30... Bom, os plasmas não passam dessa armadura, está vendo? Nem adianta. Literalmente, zero, 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 zero. Está tudo 100%. O problema é isso aqui, ó. A gente precisa de uma bateria, uma quantidade de tiro, velho. Absurdo. Deveria ter usado a... A formação mesmo grandona de... Vamos ver você indo mais perto. Fica mais rápido. Já está dando um tirão, não precisa dar mais. Esse cara aqui também. Se eu virar de costas, ele morre. Então, não adianta. Só vai agora, filho. Aparentemente, os lasers... É, os lasers deles... É, eu não sei se eles têm resistência contra a laser. Eu sei que a minha ponte de defesa não aguenta a laser. Não sei se a deles aguenta. Estou achando que não. Estou achando que não. Talvez o esquema seja trazer plasma, né? Que eles não podem defender. Plasma e laser. Para derrubar as estações. Olha isso! Uau! Já era na vizinha. Chegou perto demais. Estourou uma. Opa! Opa! Agora vai reduzir um pouco, né? O número de defesas que tem. Inclusive, eles não estão mais se importando o suficiente para tentar impedir os tiros. Fica vendo. Você! Eles vão cruzar aqui. É isso mesmo? Exatamente isso. Faz o seguinte. É, esquece. Esquece. Fica só olhando para lá mesmo. Mais fácil você... Dar uma... Um toquinho para o lado. Aí o cara vai estar ali. Bom. Eu acho que eles vão cruzar, mas não vai ser um em cima do outro. Eu acho. Um vai passar depois, o outro passa. Uau! Olha lá. Está chegando os lasers. Eu acho que eles dão dano, sim. Mas é o seguinte. Todo mundo controla o IA. Vai. Se vira aí. E vira. Literalmente. Vira para o lado e atira. Olha esse Dreadnought aqui também. Tem que dar para acertar. Bom, ele tem bastante point de defesa. Então, está tudo certo. Literalmente não passa nada aqui. Quer dizer, o plasma passa. Mas ninguém liga para o plasma. E lembrando, os lasers deles também não estão conseguindo atirar na gente. Porque eles estão culpados se defendendo da bateria de tiros que está indo basicamente de todo lado para todo lado. Então, também tem isso. Toroa boa. Aqui não está aparecendo, mas tem point de defesa. Está vendo? Está apagando os coisinhos. Já bugou ali o negócio. Beleza. Lembrando que de perto, o laser perfura sim a armadura. Ignora, na verdade, completamente. O plasma não. O plasma, foda-se. Mas o laser sim. Vamos lá. Vamos ver o que. Deixa ele passando. Queima a roupa. Talvez passe algum tiro. Não sei. Vamos ver. Não está passando nada, cara. Olha. Bom que os lasers deles não conseguem nem reagir, né? Aí está estourando. Boa. É. Os MVPs aqui estão sendo as battleships de point de defesa. Que estão com 30 bilhões de laser. Aí chega perto, estoura tudo e não dá para defender. Muito bom. Muito, muito bom. Mas deu. Deu certo. Teve perdas? Teve. Cara, muito menos do que eu imaginava. Perdi uma battleship PD. Acho que deve ter sido dois ou três corvetas. Talvez um destroyer de PD. Alguma coisa assim. A Golden Void Stalker Station está operacional. Certo? Por algum motivo. Quando você destrói a estação, não conta com uma vitória. E aí eu não ganho porcaria nenhuma, né? Então se tivesse uma grande frota defendendo aqui, da hora a vida. Mas pelo menos está toda, totalmente parada aqui, né? Totalmente zoada. A estação agora é simplesmente questão de... Passar o tempo aqui e... Chumbar ela? Como é que faz? Ué? Engage. Tem nada ali, mas... Por algum motivo... Tem. Alien Point Defense Array. Está vendo? Por algum motivo, tinha alguma coisa ainda. Mas deixa aí, então. Pegou uma aí que não conseguiu impedir, né? Essa aqui acho que é Point Defense pequena, talvez? Acho que é pequena. Então, está fazendo um bom serviço parando. Mas... Olha quanto tiro. Dois desse aqui. Vários aqui para tentar parar, né? Então, enfim. Todo mundo olha para ela. Começar a bateria das armas de curto alcance. Agora vai ser sobrecarga. Não vai ter como parar. Vitória da resistência. Dessa vez foi vitória mesmo. Não sei se tinha dado algum bug, alguma coisa. Auslan. Não sei se é. Vamos pegar alguma coisa. Opa. Pega em alguma coisa. Dar um tempinho até eu tinha aqui poisá. E agora dá para destruir. Dá, destrói o habitat. Pá. A representação do Zelinda foi para o Escambau, pessoal. Então a gente destruiu aqui a Zelinda, pegamos aqui quase nada de recursos, imaginava que teria muito mais numa estação espacial alienígena, mas tudo bem, a gente conseguiu então tirar uma das estações aí que eles tinham na área. Aparece ela explodindo, será? Não, ela só sumiu, né? Ah, destruímos então uma estação alienígena. Aqui no asteroide Zelinda temos o que? 16, 45? É, mais ou menos, não compensa não. Deixa aqui, no máximo botaria uma estaçãozinha de reabastecimento, mas a gente tem o que? Além de Zelinda a gente tem Júpiter, tem Saturno, tem outras coisas. Tá, a gente pode ir lá pra Júpiter, tentar dar uma resolvida ali na situação também, eu acho que essa frota aqui tanca, certo? Ou voltar pra terra pra defender. Deixa eu ver, pra Júpiter dá pra gastar em 19 semanas, dá pra chegar lá. Meio longa a viagem, né? Mas dá pra fazer? Dá! Dá pra mandar essa galera aqui e vai lutando até onde der, e depois a gente, né, deleta eles e tal. A gente pode fazer o seguinte, Júpiter... Tá listo? Júpido aqui, isso. Então dá pra ir pra lá, 19 semanas, 24 semanas. Não é tão caro encher o tanque, é só água, basicamente. Dá pra ir de boas, dá uma transferência aí, vai lá, 19 semanas a gente chega lá. Vai demorar pra caramba, mas eu acho que vai compensar. E aí, enquanto isso, a gente vai pesquisando a próxima geração de naves. Talvez com o Drive ainda melhor, né? Obviamente com armas melhores, lasers melhores. Com as armas plasma agora que a gente vai começar a pesquisar, talvez, né, seja mais fácil construir as estações também. Tá. Calmar o público, coesão da Europa. Preciso diminuir coesão? Não, preciso aumentar, deixa quieto. Construção de Information Science Institute. É, são as instituições de pesquisa de Tier 3. Eventualmente a gente vai fazer elas, mas... No momento eu não tenho muito recurso, né? E as minhas minas que geram esses recursos estão fazendo upgrade, então... A gente tá ganhando ainda menos. Mas, galera... Vou ficando então por aqui, espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E até a próxima. Falou! Tchau, 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 tchau.